Com a melhora nos quadros da pandemia, a sociedade já quer saber quando esse pesadelo vai fazer parte do nosso passado. O Jornal da Clube ouviu o secretário-executivo de saúde do Estado para saber qual é a análise e o plano do governo para as nossas cidades. Doutor Eduardo Ribeiro, nós temos um tempo agora relativamente mais tranquilo, em que nós podemos respirar a fundo e planejar melhor dentro de um momento de pandemia, o qual a gente espera até que já esteja se modificando de pandemia para endemia. O raio-x do governo, olhando para o nosso interior, sobretudo para a macro-região de Ribeirão Preto, qual é a deste momento? Nós vivemos um período de relativa recuperação da condição de podermos agora pensar em situações fora da pandemia. Nós avançamos muito, vocês bem acompanharam, na época em que o principal meio de combater a pandemia era ter leitos de UTI e enfermaria. Depois, avançamos na vacinação, acreditando que a cobertura vacinal era a proteção mais perene para a população. E graças a Deus, agora nós estamos começando a colher esses frutos, ainda com muita prudência, com muita parcimônia. Nós nos animamos muito com os resultados, mas não deixamos de tomar cuidado. O senhor falou em pensar questões fora da pandemia e lembrou dos leitos. E esse é um assunto muito caro, sobretudo para a nossa macro-região, que é um polo de saúde dentro do estado de São Paulo. Muitos dos nossos especialistas que estão na linha de frente de outras doenças, de outros tratamentos, esperavam, esperavam, um legado dessa pandemia que pudesse contar depois da pandemia, para tratamentos de câncer, gastrologia, enfim. Todos os outros tratamentos de saúde. E aí, nós vamos poder contar com esses leitos, com essa estrutura hospitalar para o restante dos tratamentos de saúde? Olha, a expectativa do legado, Felipe, é uma expectativa que o estado de São Paulo também alimenta. E aqui é importante dizer que, graças ao esforço dos municípios e do estado de São Paulo, é que nós conseguimos manter a quantidade de leitos que nós temos ainda hoje a oferecer, o que dá para nós uma segurança nesse enfrentamento, e dizer que a nossa grande luta hoje é pelo legado. E esse legado depende muito de um movimento do governo federal. Governo federal, quando organizou esta forma de financiamento dos leitos Covid, ele previu que haveria um legado pós-Covid, no entanto, nós não estamos ainda materializando isso. Então, hoje o Ministério está numa fase de deixar progressivamente de financiar os leitos Covid, e ainda não há clareza de que forma e com que robustez ele vai financiar os leitos do legado. O que nós já sabemos é que esse financiamento, quando vier, será insuficiente para manter o pleno funcionamento de um leito de UTI. Nós sabemos do déficit da tabela SUS. Sobre as cirurgias eletivas, por exemplo, que são uma grande demanda da nossa gente, uma grande demanda que nós sentimos aqui nas nossas cidades. Falando em termos de estado, já dá para os nossos hospitais pensarem seriamente, voltarem seriamente à ativa com essas cirurgias, cirurgias no tempo adequado, às vezes até preventivas? Nós organizamos o cenário de 2022, imaginando que os meses, a partir de janeiro, nós poderíamos progressivamente avançar na ocupação dos hospitais com pacientes eletivos para fazerem as cirurgias. E aí nós fomos surpreendidos no mês final de janeiro, começo de fevereiro, com uma retomada da pandemia. Nós, parece que faz muito tempo, mas no mês de fevereiro o estado abriu 600 novos leitos para enfrentar a pandemia. Desses, mais de 200 eram de UTI. Então, nós tivemos o nosso planejamento para a retomada de cirurgias eletivas prejudicada pelo último repique da pandemia, que faz pouco mais de um mês. Nós estamos confiantes que, a partir de agora, de forma consistente, nós poderemos retomar as atividades eletivas. E mais do que isso, nós vamos não só nas cirurgias eletivas, nós estamos fortes no corujão da oncologia, fortes nos mutirões, nos corujões da ofitalmo, dos exames, mas de forma bastante consistente. A demanda reprimida da fila das cirurgias eletivas, ela vai ser enfrentada. Estamos apoiando as autarquias HCs, como fizemos aí no HC de Ribeirão. Aí, para citar os números, nós colocamos 33 milhões de reais como complemento de encusteio do HC, recente, nos últimos meses. Aportamos para o ano de 2022, 28 milhões de reais para o HC complementar quadro de pessoal, para ele complementar contratação. Este é sempre um problema. Este valor, ele permite contratação de 416 pessoas no HC de Ribeirão. 61 médicos, 70 enfermeiras. Então, isso é importante para manter robusta a estrutura. E colocamos mais 5 milhões de reais na contratação de serviços terceirizados aí do HC.